Boa sorte sem mim Por dentro eu tô sensacional Ha, 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 achou que eu ia ficar mal Ha, 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 só tô na Bramuz Eu tô sensacional Boa sorte sem mim Me chamo Lili Mel, sou do Ceará Canto na banda Forra na V, sou compositora Tive a oportunidade de ter algumas canções gravadas Pela Márcia Felipe, a Joi Safadão E grandes músicas assim Do nosso forró Eu tô ingressando agora na Abramos Fui muito bem recebida Tô me sentindo já da família De casa Venha você também pra Abramos Que aqui o pessoal Falta andar com a gente no braço Dá cafezinho Dá chocolate Dá cheio Dá abraço Pense como você é bem acolhida A gente tá muito feliz Essa é a minha parceira Zéria Sante Que dispensa apresentações Que tá me acompanhando aqui Na festa nacional da música Festival topíssimo A gente tá super feliz Muito obrigada a família Abramos Por me receber também Tchau 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 Tchau